Amigos da rede, hoje dia 11 de outubro, estamos aqui no PVEX, o desenrolado do evento aqui. Muito sucesso, muita gente participando, todos os gerentes de pós-venda da rede. E aí temos algumas novidades e números positivos, né, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, Toninho. Boa noite para todo mundo da rede, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade aqui. Mais uma vez, um PVEX, um ano muito bom, uma edição excelente para todos nós da rede. Temos aqui a rede em peso, falamos muito de estratégia, muito de alinhamentos, de novidades, de conceitos, de renovações, de processos, enfim. É uma chuva de informações, né, Leronda, bastoninho, e ao mesmo tempo conduzindo aqui os estandes da feira Volkswagen, para cada um desses conceitos, cada uma das áreas que nós temos dentro da Volkswagen, no pós-venda, no planejamento de rede, nós temos estandes aqui para atender a rede, para explicar mais sobre determinados produtos, determinados processos, e também a feira de negócios também, que é um ponto alto, né, do evento, que também está gerando muitas oportunidades de negócio para a nossa rede. E estamos seguindo aí os objetivos, estão sendo alcançados, Sérgio? Sim, sim, até agora, parcial forte aí, né, de colocação, né, vamos dizer assim, de pedidos com benefícios para a rede, com descontos muito, muito agressivos aí, de nossos parceiros, para que vocês possam ser mais competitivos na ponta do varejo. Perfeito. Senhores, as notícias são sempre muito boas, mas trazemos notícias boas, mas trazemos notícias não tão boas. E essa eu vou deixar para o sétimo falar para a gente aqui. Bom, é assim, colegas da rede, amigos da rede, depois de três anos e meio, de muita construção, tá, de muito trabalho em parceria com vocês, né, sempre com foco na rede, eu estou deixando a Volkswagen, tá, foi uma decisão pessoal minha para tocar novos projetos, tá, enfim, eu amo essa marca, e tenho muito orgulho de trabalhar nessa marca maravilhosa, que não só faz produtos maravilhosos, mas tem pessoas maravilhosas, uma rede muito competente, gosto muito de estar com a minha rede, eu estou aqui abraçando tanta gente do Brasil inteiro, é muito bacana esse espírito de pertencimento, porém, por uma decisão familiar, né, minha com minha família, eu estou deixando a empresa e, enfim, vou descansar um pouco e, claro, eu sei trabalhar é com carro, né, gente, então, mas em breve, né, eu devo ter aí alguma colocação, desejo partir para um lado de empreendedorismo também, não tenho os planos definidos, mas é isso, eu estou saindo, graças a Deus, com portas abertas, muita gente aqui me abraçando, todo o suporte da gestão da Volkswagen, da diretoria, da vice-presidência, do Roger, do Ciro, dos senhores artes, então, assim, saio com portas abertas e de um trabalho concluído, de um ciclo concluído, tá, então é isso, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a todos vocês, da rede, por esses anos e peço desculpas por algo que deixamos de fazer ou algo que não ficou contento, mas tentei fazer sempre o meu melhor. Sem dúvida. Sétimo, eu sei, eu vou falar em meu nome, logicamente, o Toninho vai falar aqui, mas eu que agradeço muito o seu empenho, o seu comando no pós-venda, eu sei que nós trabalhamos, como nós falamos até no copo, tivemos algumas situações mais acaloradas, mas sempre visando a rede, sempre em alto nível, né, e além disso, o profissional que você é vai deixar muita saudade para a gente, né, e eu espero que logo, logo a gente tenha muitas notícias boas suas, te agradecemos demais, e eu espero que o seu legado continue daqui para frente com essa sua equipe, que hoje deixa de ser sua, porém, é a Volkswagen. Sim, é a Volkswagen. É isso, o sétimo, não precisa falar mais nada, a competência, a seriedade, o profissionalismo, com certeza vai ser sucesso onde ele estiver, se engajar, onde ele estiver, né, então, a porta da sobrada e a porta da rede está sempre aberta para você. Eu fico, isso para mim não tem preço, né, isso para mim é impagável, muito obrigado, obrigado a vocês por esses anos de parceria, e eu falo o seguinte, deixo colegas de trabalho, mas eu ganhei muitos amigos, muitos de vocês da rede, praticamente toda a rede, vocês da Sobrave, então, para mim, não tem adeus, então, ganhei amigos e permanecerei sempre em contato. Obrigado. Aproveite para desejar sucesso, não só no nosso nome, como no nome do Mauro Sadi, que não pode estar aqui para a gente hoje, mas com certeza vai gravar uma mensagem para você. Tenho falado com o Mauro, tranquilo. Exato. Muito obrigado. É isso, senhores, muito obrigado, essas são as notícias, esse é o nosso amigo agora de Futuras Batalhas, né, o sétimo com a gente aí, agradecemos a atenção de vocês e até a segunda. Legenda Adriana Zanotto